Olá Pupilos, Pupilas, Futuros Treinadores, Criadores, Mestres, Pokémons Hoje é dia 25 de Março de 2016, são 15 horas e 36 minutos com horário de Brasília Bom, o que vocês devem estar vendo na telinha ou já leram na descrição desse vídeo Estamos aí com a News ou com novas notícias de Pokémon GO Finalmente revelados, dúvidas e como de fato vai funcionar o jogo galera E também uma pequena comparação com referência ao Pokémon Shuttle Que eu também vou deixar um pouquinho no final deste game, vai ter um pouquinho de gameplay Tá? E vamos que vamos Bom pessoal, saiu uma notícia no site da Niantic O primeiro passo, ou a primeira visão de Pokémon GO, de como será o Pokémon GO Galera, ai finalmente, não era fake galera Realmente, tudo que tinha naquele vídeo era verdade Olha só que bacana hein, ou seja, o Avatar era verdade, os Pokémons capturados, os Pokémons próximos Cara, era tudo verdade Interessante né O Pokémon não visto né, que nem aqui, você já enxergou um Kubon Então você viu onde ele tá e ele aparece aqui ó, Pokémon próximo, ele aparece o ícone Só que se não, se você não enxergou, então né, ele vai aparecer com essa, aqui tem um Ratatá ou um Ratcate Um Horse e um Goldin né, e a palavra aqui em inglês, próximo, certo? Né, tá aqui ó, NERB, perto, próximo e tudo mais É, aqui tem um Level, do teu Avatar, o teu Nickname, né Aí tem um Squirtle aqui, renderizado E um mapa Também teremos Ginásios, que são locais de captura Pra você manter o seu personagem lá Porque segundo o que eu tava lendo aqui, nessa notícia né Eu até vou traduzir ela, pra ficar melhor pra vocês entenderem também Eu não sei se muitos aí entendem de inglês Não tão bem como eu, mas tentando né É, o que que acontece É, os Pokémon selvagens realmente não vai ter batalha, certo? E, é, eles vão ser encontrados próximos Isso mesmo galera, próximos ao seu tipo Tá, então imagine que um Pokémon de água, que nem eu tinha comentado lá Eu falei, ah, eu sempre tenho razão Mas vai que tem uma poça de água, né No, no deserto, entendeu? Então Pokémon de água vai ser possível encontrar no deserto? Vai, mas vai ser bem raro Vai ser mais fácil você achar onde tem um rio Né, e aonde que você não encontra um rio na cidade, sabe? Tem gente que fala, ah, vai ser muito difícil Aqui não tem rio, eu vou ficar sem Pokémon de água Ah, aqui não tem vulcão, eu vou ficar sem Pokémon de fogo Por exemplo, sem Pokémon de magma Mas você tem que entender que nem sempre Até no próprio anime Alguns Pokémon, digamos assim, de fogo São realmente encontrados em vulcões, pessoal Vocês tem que começar a entender isso também Tá, outra coisa interessante, né Seria, ah, o mapa em si Ele vai ter uma gama muito alta Tá, vamos falar aqui da primeira imagem É, onde vão ter as quadras Num jeito renderizado E terão aqui os estádios, né Que te darão prêmios De acordo com o level do seu mestre Pokémon Ou seja, do seu avatar Entendeu? Então, eles estão falando que vão ter A princípio, três equipes E cada pessoa vai participar de uma equipe E você vai simplesmente dominar o território ali Você vai deixar apenas um Pokémon Dentro daquele ginásio Pra ele ser derrotado Ele vai dar auto-ataque Né, sim Não sei se você vai selecionar Mas provavelmente você não vai selecionar A questão de auto-ataque, tá Então Você vai poder ver aqui também Você vai ter um zoom Mas é assim Vai ser bem renderizado Estilo gráfico do Ingress mesmo Não esperem Coisas gráficas sensacional Etc, tá Outra coisa também Com relação a isso É a parte de De captura Você não vai batalhar Com os personagens, tá Você só vai batalhar Contra outras pessoas Você não vai batalhar Contra Pokémon Selvagem Isso foi ali Acabou deixando um negócio assim Com relação a Pra que serve o level Que vocês podem ver aqui Que a Paula está level 1 Pra que serve o level Pra ela encontrar mais itens Ela vai ter que ir andando Igual no No Pokémon No jogo mesmo Vai ter que ir andando E vão ter ovos E vão ter Pokébolas Vão ter prêmios Então você não vai poder ficar em casa Ou usar, sei lá GPS fake, tá Porque talvez tenha validações Localmente Mas vamos ver Muita gente vai tentar usar O GPS fake Até no começo Né E Dependendo da quantidade Que você ande Você vai perder Pegar mais prêmios Ou menos prêmios Inclusive até com relação aos ovos Que nem tem dentro do próprio jogo Você vai achar um ovo E vai chocar Então A captura não será necessariamente O único meio De você adquirir Pokémons Não foi falado Se vai haver Um número de Pokébolas Na sua mão E De Pokébolas infinitas Né Tipo Você vai capturando E vai ficando guardado Mas o que você vai poder usar ali Pra lutar Ou pra deixar no estádio Seria apenas um Pokémon Ele vai ficar lá Como que você vai retirar ou não Se ganhar ou perder Provavelmente o sistema Igual na questão do Ingress Né Ou do Igress Você vai lá Domina E você tem lá Que foi atacado O teu Pokémon Você perdeu Ele tá doente Ele retornou Etc Porque Como que você vai deixar um Pokémon Sem cuidar dele Num lugar Certo Seria mais ou menos isso Principalmente em monumentos Né Os ginásios seriam Mais ou menos assim Sabe É E Vão ser três equipes Eu É Vou tentar fazer uma pesquisada Possivelmente vai dar pra mudar de equipe Tipo Ah Você é da equipe Azul Red E green Eu já tô falando que eu vou tentar ficar pra equipe do lado azul Mas os Pokémons de água Em sua maioria são azuis E eu Sou o time Pokémon de fogo Né Porque é maior ataque Etc Etc Então Eu tenho realmente essa preferência Não que eu não vá querer capturar todos os outros Pokémons Mas eu vou dar mais preferência pra Pra alguns times E eu não vou revelar ainda Eu deixo que vocês queiram adivinhar E quais seriam os Pokémons Os seis De primeira geração Que eu Vou tentar manter Né Além é claro De um ou dois Pokémon clássicos Né Com referência no anime Eu tenho alguma Alguma preferência Por outros Pokémons Em questão de força Ou questão também É segredo Galera Certo É outra coisa também com relação A A isso Né A essa notícia aqui Deixa eu clicar aqui pra entrar nela Pra pegar ela bem aberta pra vocês Será A questão da câmera O que que foi dito Que eles não iriam usar a câmera Certo Você vê o teu personagem Você fica mexendo Ah mas olha lá Tá a grama E você vê que o Pokémon desenhado aqui Nossa Tipo Em formato gigante Ele tá bem horrível Assim entendeu Então o jogo não é um jogo gráfico Acho que nunca foi Só que você acaba vendo a grama E uma Né Tipo Isso Eu acredito que seja foto Tipo estilo Google Earth Entendeu Então É quase certeza que seja Estilo Google Earth E não necessariamente Que seja A sua A sua câmera Sendo utilizada Tá Então assim Eu ainda tô um pouco cético Com relação a câmera Que tá todo mundo falando Ah vai ser câmera Vai ser câmera Vai ser câmera Eles já disseram que vai ter duas opções A localidade Vai mostrar Você até por questão gráfica Tem esse ícone aqui Deixa eu mostrar pra vocês Tem esse ícone aqui Ele não é pra tirar foto Esse ícone é pra Você querer um gráfico Estilo jogo Né Que nem tem aqui É pokebola É jogo e tal E o fundo Ser um fundo real Ou um fundo virtual Entendeu Então vai ter essa opção Você vai acabar escolhendo Um fundo virtual Ou um fundo real Só que quando aparecer o Pokémon Você tiver na tela de combate Por exemplo Tá É A questão Do level Né Voltando um pouquinho Pra questão do level Do personagem O porquê disso É que Vai aparecer Pokémon Do level mais alto Talvez naquele mesmo lugar Ah então Quer dizer que Quanto mais eu andar E mais pegar Pokémon E mais eu ganhar XP Com meu avatar Eu não vou conseguir pegar Pokémons iniciais É Possivelmente Cara Então Fique esperto Tá Porque a questão É sempre você evoluir E ir pra frente Não que você não vai ver ainda Até com relação Ao anime Assim O Ash Na segunda temporada Ou na terceira temporada Temporada que eu digo É tipo Eu tô assistindo agora O Advanced Né A geração Né Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Eu tô na Na geração avançada Daí tinha a primeira geração Segunda geração E por aí Vai É O que que acontece Ah Tipo Ele ainda vê Beedreus Ele vê Bulbasaur Ele vê ainda Selvagens Assim sabe Ele vê alguns Squirtle selvagens Então Não significa que Você não vai enxergar Mas eu acredito que Quanto mais level você tiver Mais itens Você vai acabar Ganhando Itens melhores Né Então assim Ah Tem lá E não se sabe Qual que é o level máximo Do seu avatar Ou do seu personagem Com relação a bônus Então Comecem a ficar felizes Quanto a isso O jogo não vai ser Tipo Pay to win É claro que vai ter item vendível Dentro do jogo Como eu já tinha mostrado E falado antes Mas a princípio É uma carreira que se segue Vamos ver se realmente Vai ter a parte Do GPS fake A conquista Dos locais Né Com relação a A CAPT Vamos ver O que que acontece E como que eles vão Até amenizar isso No ingres Eu não jogo ingres Mas teve Em 2016 Eu vi o videozinho Lá dos caras usando GPS fake Pra simplesmente Alterar a posição E você ficar em casa Atacando os portals Os portals Do ingres E tudo mais E vai ser um domínio De ginásio Sabe Tipo É Você Num lugar Dominando ali Com um pokémon Apenas Ou sua equipe Você coloca lá Se tiver lotado Já era Acho que não tem como tirar Se for da sua equipe Né Naquele local Você vai ter que dominar o outro E Com o passar do tempo Ou quanto mais tempo Você manter aquele local Dominado Né Do ginásio Com certeza É Vai Simplesmente É Ganhando mais prêmio Ganhando mais bônus Então Luta Por questão Sei lá Aqui ganha Master Ball Cara Todo mundo se matando Todo mundo querendo Deixar o pokémon Ali Sempre E em outros lugares As pessoas esquecendo E excluindo Então terão Vários ginásios Vazio Né E E vai ser assim Sabe Então é uma coisa Bem Bem bacana Bem interessante Bom galera Acho que é isso Que eu tinha pra falar Eu vou fazer uma comparação Aqui Só um gameplay Bem rápido Com o jogo Desenvolvido pela própria Nintendo Vou estar mostrando Aqui a telinha pra vocês Do shuttle Pokémon shuttle O que eu tinha pra falar Da notícia Vocês comentem aí Eu acho que vai ser bem animador E deixa eu colocar aqui O pokémon shuttle É Um aplicativo Mas algumas coisas Que eu Com relação a Questão Pay to win Você tem um limite De coração Por dia Não sei se vai ter um limite De passos De pokémon Capturado Com relação A Pokémon Capturado No sentido De limite Por dia Que as vezes O cara pode ficar Viajando 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 Se eles vão limitar Mas aqui no jogo Você tem o limite De coração Você tem o limite De moedas Aqui que você vai ganhando E tem o diamante Que seria o cache Do jogo Eu já tentei Aqui você pode Simplesmente organizar Sua pokémon Sua lista Mudar o teu nickname Tá Então Eu tenho meu time De pokémon inicial Aqui Que eu já Comecei E eu posso organizar Com quais deles Eu vou lutar Também Certo Posso ver aqui O que eles fazem E tudo mais O tipo de ataque Dele está em cima Da cabecinha deles Lá E se eles funcionam Ou não Contra aquele determinado E também tem a questão Do level Isso É uma comparação Porque é um jogo Que já existe Então talvez Eles se baseiem Para pokémon Go Quanto a isso O que ficou meio assim É essa questão Do shop Para comprar As vidas Você gastar ali Só diamante E só diamante E só diamante E só diamante E esse dinheirinho Eu ganho dentro do jogo Tanto com captura De pontos E tudo mais Deseja Né Este mês Mil pontos Confirma Por 6 points Diz Mil points Cara Não sei Vamos colocar Yes Aqui Não sei o que vai fazer Se vai descontar Lá em cima Ou não Mas é cash Estão vendo Ou seja Não é barato Tá ligado Você pode ver Até Se tem limite De compra Entendeu Qual que é o limite De pontos Sabe Tipo Ó Você pode Pegar Você pode gastar Sei lá Mil pontos Então Pra Como é que eu posso explicar Esse sistema de cash Para não fazer As outras pessoas Gastarem além Do devido Né Então tem o limite Ou seja Se você comprar É Aqui eu vou mostrar Os preços Ou A quantidade de pontos Né E você só pode Gastar Mil pontos Tá vendo Você não pode Comprar mais Não insista Então Quantos pontos Custa 56 diamantes 480 Por que que eu tô mostrando Isso Porque Possivelmente Cara Isso daqui vai ter Em Pokémon GO Com relação a Tanto Esses cristais Aqui que são os diamantes Quanto a Essa moeda de ouro Que ganha Batalhando contra os personagens Ela serve pra Comprar esses Coraçãozinhos Aqui em cima Esses corações Aqui Cada batalha Que eu faço Contra algum pokémon É Que eu ver Eu vou lutar Contra o PID De novo Pra mostrar pra vocês O pokémon O Bubassauro Ali Não é bacana Então eu posso Tipo Tirar ele Eu vou alternando Aqui com qual Que eu quero Otimizando 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 Tá vendo Pra dar preferência Pro Charmander Etc Eu também posso Clicar na pokebola E colocar qual Que eu quero lutar Porque o Bubassauro Ele é fraco Então ele não vai Causar dano Nesse tipo de jogo Aqui Tá Ele anularia Se eu Se eu Fizesse O negócio Ali contra ele Aqui tá No que que é Pra você ganhar Com relação A movimento E tudo mais Mais como esse Dinheirinho Ganha do jogo Batalhando Então Eu vou fazer Só uma batalha Inicial Depois eu vou Gravar Só um gameplay Gastando esses Quatro corações Aqui E a questão De movimento É tipo Puzzle Um jogo Inique a cabeça Você pode Colocar onde quiser Os personagens Aqui Olha lá Já empedrou O bonequinho Aqui E é por E é por Questão De movimento E a questão Que eu vou Mostrar Pra vocês Depois É com Relação A Como é Que eu posso Explicar É com Relação A captura Tipo É muito Engraçadinho Pelo menos Eu acabei Gostando Vamos ver Se eu consigo Pedir Chato Pra caramba Opa E não tem Tempo Tipo Ah Vou me Atrasar Vou não Seu Que Não Não se Preocupe Enquanto É isso E tem A parte De combo Automático E etc Que é Muito Interessante Também Olha Da ataque De água Já era Aí Cinco Movimentos Né Já tem O bônus E etc O dinheiro Eu não sei Como é Que ganha Dinheiro Nisso Ainda Eu vou Só gastar Nesses Coração Eu achei Um joguinho Pokémon Tipo Interessante Pokébola Vai 80% De chance De capturar Cara Vamos ver Ah Caramba Mano Agora Eu tenho Um Pidgey Olha E o Pidgey Ele deu Uma recompensa De 20 De ouro Então Assim Você pode Tentar Capturar Um Ou outro E etc E vai Jogando Porque você Vai precisar Mais cedo Ou mais tarde Ele tem Ali Eu nem Cheguei a ver O ataque Dele Deixa eu ir Na minha Pokédex Lista De pokémons Poder De ataque Dele 30 Daí Você vai Vendo Lá em cima 43 43 43 43 E tem Um numero Deles Lá em cima Não sei se você consegue Ver aqui O numero Deles É 1 4 7 10 13 23 Que é O numero Deles Na Pokédex Todos Estão No mesmo Level Menos O Pidgey Cada um Ganha Um tanto A mais De ataque 43 Acho que São 13 Pontos De ataque Não Cada um Tem um Tipo O Pidgey Ele Não tem Muito Dano Então O ataque Dele É 30 O do Eeve É 40 Aqui 43 Ganhou Mais 3 Ponto Porque avançou De level Etc Etc Bom Por que eu quis comparar Isso daqui Com o Pokémon GO Porque Pode ter muita relação Pessoal Com relação a ter cash Certo Porque se você não captura Um desses personagens Você tem que lutar Com eles de novo Sabe E perde coração Então você tem um limite Para jogar por dia Então talvez você tenha Um passo Para Por dia Ou Quantidade de captura Por dia Limite de gastar cash Por dia Entendeu Porque o jogo Ele vai te limitar Você queira ou não E ele também Vai te dar prêmios Com base No level E né E a ideia É capturar todos Que forem aparecendo Etc Etc Então Enquanto eu não capturar todos Eu não vou Sossegar o facho E por aí vai Tá bom Então é isso Muito obrigado Se você gostou do vídeo Eu peço desculpa Se o vídeo ficou Muito grande Mas eu precisava Falar para vocês Referente a essa notícia Aqui Que realmente Já está para chegar Vai ser liberado Beta Agora Final do mês Então talvez No mundo inteiro Eu vou deixar essa notícia No meu site Linkado aqui embaixo No vídeo Então Críticas Dúvidas Sugestões No meu perfil Lá no twitter No meu perfil No facebook Ali na página No guru oficial E também aqui Nos comentários Certo E nos vemos aí Né Em qualquer time O time que tiver Cor puxado mais para azul Cara Seria o meu time Entendeu Mas qual pokémon Se eles vão Se vão ter vantagem De pokémon Tipo Ah O time vermelho Vermelho é mais puxado Para o fogo Então Quem é do time vermelho Ganha 5% a mais De bônus Né Não sei se vai ter Essa questão Não me façam pergunta difícil Mas a princípio Gente É isso Que eu queria Informar para vocês Tá bom Um grande abraço E fui